Uma família precisa de ajuda, o seu Nilo tem elefantíase, uma doença inclusive que eu não conhecia, estava falando com a Bruna aqui e com os nossos negrafistas, e olha, é um caso sério. A esposa e a enteada tiveram que deixar inclusive de trabalhar para dedicar aí todo o cuidado e exclusivo a esse senhor que nós vamos mostrar. Até agora a renda não está sendo suficiente, então vamos ver na reportagem. A perna esquerda de seu Nilo teve que ser amputada por causa da elefantíase, doença em que um mosquito transmite uma larva para o ser humano que se hospeda no organismo, causando um inchaço. Agora a outra perna também está comprometida, ele não consegue mais andar, a esposa é quem cuida dele. O dia a dia da dona Marli é sempre em função do esposo, é ela quem precisa dar banho e alimentar ele todos os dias, por isso teve que deixar de trabalhar. Dona Marli já tem 65 anos de idade e não consegue levantar o marido sozinha. Para poder ajudar, a filha pediu demissão do emprego. Agora a família está sem dinheiro para comprar fraldas e alimentos. Eles também precisam de uma cadeira apropriada para dar banho no seu Nilo. A família ainda reclama que não recebe acompanhamento médico em casa. Quem puder ajudar a família com fraldas geriátricas, alimentos e a cadeira para dar banho no seu Nilo, o telefone para contato da filha de dona Marli é o 9749-7738. Triste, não é não? Então, olha, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Camboriú, que ficou de repassar hoje à tarde todas as...